O Senar Goiás, que oferece capacitação e acompanhamento para quase 7 mil produtores de 8 cadeias produtivas, recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa para comemorar seus 30 anos de criação. Esse é um reconhecimento de um trabalho que vem ajudando o homem do campo há três décadas. Douglas Fernandes mostra pra você. Em Goiás, o agronegócio é o responsável por recordes positivos na geração de empregos, riquezas e oportunidades. Mas para garantir a produção, é preciso se manter atualizado e capacitado para seguir no negócio. Esse piscicultor da cidade de Rio Verde transformou uma atividade prazerosa em fonte de renda. E a produção de peixes chega a quase 20 toneladas por ano. Para conseguir esse resultado, Lázaro procurou conhecimento e cursos de qualificação oferecidos pelo Senar Goiás. Desde criança eu aprendi a mexer com peixe. Aprendi não. Eu sabia pescar, né? Depois, peixe mesmo, a gente não tinha o conhecimento. Eu fiz alguma coisa na minha propriedade pra lazer e virou um negócio muito bom, muito lucrativo. A atividade no campo é um celeiro de oportunidades. Mas um dos grandes desafios, além de qualificação de mão de obra, é administrar os negócios. Nós temos inúmeros desafios, mas a gestão pra tornar esse produtor eficiente, sustentável dentro da sua atividade, precisa desse acompanhamento. E hoje nós temos esse diferencial complementado com os cursos de formação profissional, orientando ele a melhor forma de produzir ali. E claro, se manter na atividade, tendo lucro. Há 30 anos, o Senar Goiás colabora com a formação profissional e a promoção social dos trabalhadores e produtores rurais. E com criatividade, ajuda a impulsionar a renda familiar de muitos que vivem do que produzem. Elza, instrutora de artesanato do Senar, desenvolveu na região rural de Rio Verde um projeto transformando a fibra da bananeira em arte. No povoado da Lagoa do Balzinho, que nós trabalhamos fibra de bananeira, palha de milho, e as meninas ainda estão lá, trabalham com esse segmento de artesanato. E a gente dá um suporte. Estive lá por várias vezes, capacitando elas, né? E elas estão produzindo maravilhosamente bem. Todos os cursos e serviços oferecidos pelo Senar Goiás são gratuitos. E os números obtidos em três décadas são bastante expressivos. Cerca de dois milhões de pessoas já foram qualificadas de forma direta. E o reflexo de tanta gente capacitada é sentido de forma positiva. Hoje, o produtor precisa estar antenado. Então, nós temos agricultura de precisão, nós temos várias tecnologias que estão chegando no campo. E esse produtor precisa estar atento a essas inovações. E o técnico, com essa transferência de conhecimento, levando essas tecnologias e orientando como utilizá-las da melhor forma possível, tem feito o diferencial na vida desses produtores rurais aqui no estado. E na comemoração dos 30 anos da criação do Senar Goiás, diretores e funcionários que contribuíram com a história da instituição foram homenageados na Assembleia Legislativa. A iniciativa foi do deputado estadual Wagner Neto. O Senar foi fundamental no desenvolvimento econômico do nosso estado de Goiás, que tem uma vocação voltada ao campo. Nós temos aqui um estado extremamente produtivo, nós somos campeão na questão da pecuária, principalmente confinamentos em todo o Brasil, produção leiteira grande, agrícola extremamente pujante. O Senar tem essa função de qualificar tanto o produtor rural quanto o trabalhador rural. O Senar é ligado à Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. O presidente da FAEG destaca a importância da instituição para todos os setores do campo. O Senar capacita praticamente toda a classe trabalhadora rural. Aquelas pessoas que ali se qualificam e se preparam para desenvolver o seu trabalho. Em várias áreas, são mais de 200 cursos de profissionalização que nós temos. que nós temos, seja na área mais simples, como por exemplo, uma ordem manual, ou executar um serviço de fazer uma cerca, uma propriedade. Até dos mais modernos, por exemplo, como pilotar um drone. E aí Obrigado.